Estamos aqui no ponto de encontro da Praia do Atalaia para fazermos a trilha. Você tem que vir aqui e assinar o termo de risco. Eu perguntei se alguém já morreu porque fiquei com medo, claro. Mas ele disse que ninguém morreu nessa trilha, então você pode fazer tranquilo. Aqui tem lugar para alugar, snorkel, colete salva-vida. Mas melhor trazer direto porque tem lugares mais baratos, tá bom? Uma bifurcação que você vai para a trilha da pontinha Pedra Alta. E se você for aqui em frente vai a trilha do Atalaia, que é a mais curta. Para ir nessa aqui, você tem que agendar com guia, tá? Essa daqui que a gente está fazendo agora é uma trilha autoguiada. Então ele ensina o caminho e a gente vai só chegar até a piscina natural do Atalaia. E é obrigatório você trazer o colete e o snorkel, porque a piscina é bem rasinha. Para você se manter flutuando o tempo todo. Vou apressar os passos para a gente aproveitar mais o tempo de banho lá na piscina. Estamos chegando aqui na trilha da Atalaia. Vem ver como é que é a chegada. Lindo demais. Muito lindo. Olha só. São... É um quilômetro e meio de caminhada e a gente já está chegando. Sério que desespera. Beleza, natural. Olha, muda essa água. Olhando aqui para o chão para não cair, porque é muita pedra. Então tem que ter bastante cuidado quando vier. Vai estar bastante atenção. Olha que coisa mais linda, meu Deus. Olha isso aqui. As piscinas valem cada passo. Cada metrinho que a gente anda, porque é incrível. Olha só. Não sei se vocês estão conseguindo ver. A perfeição que são essas piscinas aqui. Muito lindo. Vamos levar vocês lá para dentro também. As coisas não tem estrutura aqui de apoio, mas tem essas rochas bem aqui de frente. Olha que coisa perfeita. Aqui é a Praia do Atalaia, Marquinhos. Vamos agora mergulhar. Vai ser uma delícia. Outra questão dessas piscinas é que elas estão cheias de corais. Por isso esse cuidado do uso dos obrigatórios do colete, proibição do protetor solar, são medidas para reduzir o impacto da vegetação. Os corais são organismos frágeis e demoram muito para se regenerar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos entrar, caminhar até a mão do piscina velha. Lá é o ponto de entrada e de saída. Passou na bandeirinha, abaixa e já sai pontuando. Então, dentro da piscina, atividade toda de pontuação, vocês não vão tocar em nada. Então, além de não ficar de pé, não se apoiar com as mãos no mundo, nem nas laterais. Cuidado para não arrastar o pé durante a pontuação, joelho, não sentar na piscina. Qualquer dificuldade que tiver com a máscara, entrou, embaçou, entrou água na boca, no nariz, é só virar de barriga para cima, boiando o colete aguenta o peso de vocês. Então, não precisa ser boiando. Ajeita o que tiver de ajeitar e volta para a pontuação. E se entrar só um pouquinho de água na boca, dá um sopro forte que a água sai pelo esnome. No final do tempo de vocês, vou evitar fazer assim, vocês bem, continuando até a bandeirinha, só levantando a bandeira. E durante o período, também, se eu tenho um período novo errado, em um período que não é muito legal, vou evitar. Então, ouviu, todo mundo me olha para a piscina toda. Eu só peço para usar o bom senso, principalmente nas laterais, onde viu que está muito raso. Vai encostar? Já volto. Não vai ter gringado para não tocar em nada. Não vai ter gringado para não tocar em nada. Não vai ter gringado para não tocar em nada. Não vai ter gringado para não tocar em nada. Não vai ter gringado para não tocar em nada. Não vai ter gringado para não tocar em nada. É mais fácil, mas na volta é para subir. O que é que você achou? Achei muito fraco. Tenho que fazer a trilha dos sete dias. Misericórdia, já estou morrendo nessa. Vale muito a pena. A piscina é maravilhosa, como vocês viram. Agora estamos indo rumo ao nosso lar aqui em Noronha, para descansar, porque o sol está muito quente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí se você curtiu, tá bom? Até a próxima.